Minha do que minha irmã Vamos atravessá-la Com muito bebo e poeira no ar Minha pequena irmã Te conto os segredos Passamos terrírios Tivemos medo Em você Eu deito e rolo De noite Você é o meu colo Pois quem precisa dormir pra sonhar 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 Minha pequena irmã, te conto os segredos Passamos delírios, te damos medo Em você, eu teito e rolo De noite, você é o meu colo Pois quem precisa dormir pra sonhar Pois quem precisa dormir pra sonhar Pois quem precisa dormir pra sonhar Pois quem precisa dormir Real pra sonhar Real pra sonhar Real pra sonhar Real pra sonhar Obrigado.